Olá pessoal, continuo aqui na Fena Show, na sétima edição, e hoje eu tô aqui com a Andreia. Andreia, eu queria agradecer a confiança no nosso trabalho, queria te perguntar o seguinte, como que você conheceu a Supremo Ambiental, eu e minha equipe? É, boa tarde, eu conheci o Elio através de um produtor aqui da região, que se chama Fernando Ricardo, e o Elio sempre cuidou das represas, das outorgas, e ele me passou o contato, e aí me falou que ele era de grande qualidade, que desenrolava aqui atrás das outorgas, e eu fui, e foi isso mesmo que eu tive contato, um profissional de excelente qualidade, que sabe o que faz, e que se empenha e resolve os problemas. Andreia, e como que foi aquela situação que a gente obteve uma licença para você de corpos de águas isoladas? O que te ajudou na sua produção, e essa licença? É, 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 é. Era uma propriedade que uma parte era área de lavoura, e a outra parte estava na pecuária, e eu queria torná-la toda lavoura. Passando a pecuária para a agricultura, né? Sim, e através disso eu consegui, essa propriedade é toda lavoura, a gente conseguiu um melhor... Produtividade. Produtividade. Produtividade e rendimento durário, né? Exatamente. E com isso, a valorização da terra também é outra. Tem isso também, né? A terra, parece que ela é todinha de agricultura, e ela é todinha de agricultura, mas a qualidade da terra ficou outra qualidade. Literalmente valoriza. E hoje, nós estamos aqui com um projeto novo, você está querendo passar a ter irrigação na sua propriedade. Como que você pretende fazer essa situação? É você mesmo que vai tocar, você vai arrendar, como que vai ser? Você vai valorizar mais ainda a sua terra? Isso, você está indo atrás de todo o processo, que é bem complicado. Burocrático, né? Burocrático. O Hélio vai conseguir para a gente, se Deus quiser. E aí, nós vamos construir a barragem, vamos construir os pivôs, mas a gente vai arrendar os pivôs. Mas vai melhorar a nossa rentabilidade também, porque a gente vai produzir mais alimentos numa mesma área. Então, pessoal, é isso aí. Desde o início do procedimento com ela foi passar de pecuária para agricultura, de sequeiro já teve uma melhora nos rendimentos. Agora, está evoluindo mais, com mais tecnologia e vai passar a ter irrigação. Andrea, obrigado pela confiança. Obrigada. Estamos sempre juntos, se você precisar. Você percebe que eu sou meio online mesmo. Quando falam comigo, minha esposa não gosta. Mas, infelizmente, tem que ser assim para resolver as situações. Obrigadão pela confiança. Obrigada, obrigada por todo o apoio, por o empenho. E vocês estão de parabéns. Valeu. Obrigada. Obrigada.